Anjos me livram Tô distante Tu és tudo tentador Às vezes descuido e não percebo Um anjo está a me amparar Eu tenho um anjo de luz Que me conduz Grato eu sou a Ti Pra sempre Deus os aqui enviou Em nosso favor Para aguardar e avisar Que Ele voltará Vai me levar Vai me levar Nesse lugar Onde irei morar Meu Jesus Vai me levar Vai me levar Vai me levar Nesse lugar Onde irei morar Com meu Jesus Anjos militam Todo tempo Em meu favor Obedecendo ao Pai Do céu que tudo formou Anjos criados Anjos criados e treinados Eu tenho um anjo de luz Que me conduz Que me guarda Que me guarda Que me guarda Eu tenho um anjo de luz Deus os aqui enviou Onde irei morar Onde irei morar Com meu Jesus Vai me levar Vai me levar Nesse lugar Onde irei morar Com meu Jesus Vai me levar Vai me levar Nesse lugar Onde irei morar Com meu Jesus Vai me levar Onde irei morar 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 Sim, meu Jesus Sim, meu Jesus Em breve vai voltar Sim, meu Jesus, 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 em breve vai voltar Sim, meu Jesus Sim, meu Jesus, em breve vai voltar Sim, meu Jesus, em breve vai voltar